Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, galera, eu estou aqui, tô falando muito baixinho, porque neste momento são 4 horas da manhã do dia 14 de abril, os meus pais chegaram, meus pais estão dormindo aqui do lado, e eu tava aqui resolvendo várias coisas, olha a hora, eu tava gravando, eu tô até arrumada até, né, pra ser 4 horas da manhã, eu tava gravando algumas coisinhas, porque amanhã, no dia do meu aniversário, eu quero ficar bem zen, aproveitando meus pais, aproveitando meu irmão, aproveitando minha família, e aí, que eu olhei o relógio, e eu falei, gente, 14 de abril, quase meu aniversário, e eu simplesmente decidi que eu vou fazer uma trolazinha, 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 com quem? Com quem? Com quem? Com a minha família, tarará, tarará, dique de aniversário, tarará, tarará. Como eu tô animada sem as 4 horas da manhã, nem eu sei, que na realidade eu tô indo tomar banho, porque eu ainda tenho que tomar banho, né, porque passei o dia inteiro gravando e fazendo coisa, tenho que tomar banho, mas antes eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, hoje é dia 14, o dia que eu estou gravando esse vídeo, vocês estão assistindo do dia 15, e é o meu aniversário, só que, o que eu vou fazer, gente, que sacanagem, Eu vou simplesmente pegar o celular do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, e trocar a data de hoje, que é dia 14, para o dia 15, e amanhã de manhã, depois de dormir, bem bela, maravilhosa, já vou ter tomado meu banho, porque eu tô porca, Eu simplesmente vou chegar neles e vou falar, como vocês não me deram parabéns, hoje é dia 15, e aí eu não sei qual vai ser a reação deles, se eles vão acreditar em mim, mas eu sei que se alguém chegasse pra mim e falasse, hoje é dia 15, a primeira coisa que eu faria é pegar o celular pra conferir se é dia 15 ou não, e aí eles vão pegar e vai ser dia 15 mesmo, porque eu vou trocar. Gente, como que tem gente na rua até essa hora, caminhão? Vai dormir, vai dormir, não seja louco que nem eu que tô aqui gravando até essas horas. Enfim que, eu vou levar vocês comigo lá nos quartos, vou pegar os celulares e trocar as datas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, antes que eu esqueça, não esquece o seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, Ai, me dá parabéns, porque eu vou soltar dia 15, dia 15 é meu aniversário, e se inscreve nesse canal maravilhoso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu pai tá roncando. Travei mais ou menos pra vocês, eu não sei se dá pra ver, mas eu troquei pra data 15 de abril, meu pai tava roncando muito, eu tava rindo muito por dentro, tava me aguentando, e agora eu vou lá pro meu quarto, que o meu irmão tá dormindo comigo, então vamos em silêncio também. Eu tô indo pro meu quarto agora. Gente, todas as datas alteradas, peguei do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, eu não sei se deu pra ver direito, porque tava uma escuridão, eu tropecei nas almofadas lá no meu quarto, mas deu tudo certo, ninguém acordou, e agora eu vou tomar o banho, vou dormir e até amanhã de manhã. Gente, já tá tudo certo, celular do meu irmão, com data 15 de abril, celular do meu pai, com data 15 de abril, celular da minha mãe, com data 15 de abril, e, é claro, o meu celular, com data 15 de abril. 15 de abril, tô até me sentindo de aniversário, ó, são 10 horas agora, eu me arrumei, porque eu falei pra minha mãe que eu ia fazer uns stories, umas coisas que eu precisava, e eu vi que ela tá lá na sala, então a primeira já vai ser a minha mãe, primeira trollada deste dia. Eu pensei aqui que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a câmera lá, e eu vou começar a fazer uns stories, como se fosse dia 15 de abril, meu dia e tal, pra ela já achar estranho, já... nem sei o que vai acontecer, eu vou deixar a câmera lá, e a gente vai ver, que tadinha. Ela vai se sentir muito mal. Bom dia, Manu. Bom dia, Fih. Tudo bem? Tudo. Dois stories que eu falei? Não. Muito bom dia, galera. Chegou o meu dia, o meu dia, o meu dia de alegria. Ih, chegou. Beleza, é um dia maravilhoso pra todo mundo. Cadê o pai, Manu? Foram no super. No mercado? É. Cobrar um bolinho? Bolinho pra quê? Não, foram comprar as coisas no café, né? Próximo é café? Bolinho pro meu aniversário. Como assim, Manu? Não é hoje? Mãe. Hoje é dia 15 de abril. Não, hoje não é 15 de abril. Que dia é hoje? Ninguém me deu parabéns. Mana. Vocês não lembraram do meu aniversário. Não. É que assim, né? Nessa quarentena a gente perde a noção dos dias. Vai dar desculpinha ainda. Sério, Manu. Me dá parabéns. Hoje é dia 14. Me dá parabéns. Hoje é dia 14, não pode? Não, mãe. Hoje é dia 15. Não, hoje é dia 14. Hoje é dia 15, mãe. Se não, vão me dar parabéns. Me dá parabéns agora, então. Pede desculpa, me dá. Não pode. A gente nunca ia fazer isso. Ah. Não? A ideia do que aconteceu, então? Tá tudo, 15 de abril. Não, não sei o que aconteceu. Mãe, para ver os fãs clubes. Os fãs clubes postando. Não, mãe. Não pode. Hoje é dia 14. Não, é dia 15. Amanhã é dia 15. Mãe, hoje é dia 15. Olha no teu celular, olha no meu. Não, alguma coisa tá errada. Não pode? Ô, gente. Então tá bom. Então a gente vai comemorar o meu aniversário amanhã. No dia 16. Mas hoje é dia 14, mana. Eu olhei no celular de manhã cedo, ó. Alguma coisa tá errada aqui. De manhã cedo. Tá aqui, 15 de abril. Não. Não, o que, mãe? Hoje é dia 14. Então tá bom. Eu vou comemorar meu aniversário com os meus fãs clubes, que meus fãs clubes sabem que hoje é dia 15 e sabem que hoje é meu aniversário. De jeito nenhum, mana. Hoje é dia 14. Não é o teu aniversário ainda. Espertinha. Espertinha ela. Ah. Ah, tu acha que hoje é dia 14? Hoje é dia 14. Mãe, hoje é dia 15. Não, hoje é dia 14. Mas nunca ia deixar passar teu aniversário. Gente, a minha mãe é muito de datas. Muito, muito, muito. É. Tu não ia, mas o pai e o mano, eu troquei a data, tanto do teu celular, quanto dos dois. Os dois saíram de casa, não viram pelo jeito o celular. Com certeza. E não vão se ligar. Com certeza. Então tu vai me ajudar a trollar eles também. Aham. Tá? Mas... Porque eles vão chegar aqui e eu vou falar, gente, vocês não lembraram do meu aniversário? Aí eles vão olhar pro celular deles e vai estar 15 de abril. Aí eles vão levar um susto que nem eu levei. Mas hoje é dia 15. Hoje é meu aniversário. Sério? Você acha que não? Eu acho que ainda não. Mãe, vocês estão perdidos, vocês estão... Sei lá o que aconteceu com vocês, mas hoje é meu aniversário. Tá, mas tu trocou a data celular, então? Troquei. Não, só pode. É só uma nossa, se você esquecesse, eu ia ficar muito chateada. Mas agora tu vai ter que me ajudar. Eu ia ficar chateada por não ter lembrado, ó. Nossa, eu ia ficar muito chateada. Mas agora tu vai ter que me ajudar. Tá, eu vou ajudar a trocar eles. A trocar o mano e o pai, quando eles chegarem, eu já vou deixar a câmera ali, posicionada, até eles chegarem. E aí tu me ajuda. Vou te ajudar. A dizer, vocês não deram parabéns, vocês saíram sem dar parabéns pra ela. Mas eles não vão acreditar também. Vão acreditar. Eles não vão, mas... Eles vão acreditar que é dia 14. Eu não olhei nos... Eu não olho o dia, se é dia normal. Gente, gente... Pelo barulho, é meu irmão insuportável, que ele faz sempre isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniela. Nossa, como é caras as coisas aqui, hein? Daniela, tá vindo, sentindo, eu tô vindo, sentindo 180 reais. Então, vamos lá, parabéns? Por quê? É o aniversário? É amanhã? É amanhã? É? Olha o seu celular. É hoje dia 15. A mãe também falou hoje dia 14. Como assim dia 15? Não, era uma. Feliz aniversário pra ela. Sai fora, é amanhã. Eu não tenho celular aqui. Meu Deus, falei meu celular. É, eu não quero aniversário, feliz aniversário pra ela. 15 de abril. Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. A mãe falou, não sei o que, hoje dia 14, hoje dia 14. Não, mas hoje ainda é impossível. Sim, então nós tínhamos que ter vindo ontem. Não, mas é impossível. Eu olhei a nota agora que a gente saiu do mercado. Não. Dia 14. Parabéns, parabéns. Acabou, sai fora. Sai fora o quê? Ela quer ganhar 12. Olha a nota no mercado, pega ali na sacola a nota. Dia 14. Tinha dia 14, não é nota? Hoje dia é 14. Eles não caíram, eu tô jadeada. Gente, não tem graça trolar essa família. Não tem graça. Vocês não alvilharam o celular? Eu não fui sem celular, não fui para o mercado com o celular. Ou seja, a pateta que foi de madrugada, trocar a data do celular de todo mundo. A única que olhou fui eu. Tu escutou o barulho? A mãe que caiu foi ela, no caso. A única que caiu foi a mãe, foi a única que olhou o celular. Porque ela ainda olhou. Aí ela, não, mas é dia 14. Mãe, tá dia 15. Hoje é dia 14. Eu nem toco no meu celular durante o dia. Hoje é dia 15, pai. É de meu aniversário. Ju, falou agora, pouco, viu na notinha dele. Tá, se é dia 15. Na realidade, eu tô soltando esse vídeo amanhã, dia 15, então a galera aí já vai estar comemorando o meu aniversário, então eu vou comemorar. Feliz pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos feliz. Tô fazendo 18 anos hoje, gente. Obrigada, 18 anos. Tu já pode sair, pode ir pras boates, pros bar, pode sair. Até namorado tu pode arrumar agora, tá? Já tenho 18 anos. Já tenho 18. Volta 10 anos. Volta não, né? Mais 10 anos, mas tudo bem, né? Finge que é a carinha de 18. Quantos anos tá fazendo? 20 com carinha de 29. 21 com carinha de 19. 29. Não, 28 eu tô fazendo, tá doido? Mas com carinha de 29. Mas enfim, meus amores, acho que não deu muito certo essa trollagem, eu achei que ia ser melhor. Mas o que importa é que trolei a família com sucesso no dia do meu aniversário. Um dia antes, ou antes, ou depois, ou talvez, não sei. O que importa é que hoje é dia 15, o dia que vocês estão assistindo esse vídeo. E é, sim, o meu aniversário. Não esqueça de deixar seu parabéns aqui, que é super importante. Beijo pra vocês. Amo muito, 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 muito vocês. Tchau!